Deixa eu ver, tá bom agora, vambora Vamo lá galera Sempre joga no modo normal Backstorja é normal Sempre joga no modo normal, galera Vamo lá galera, explorando esse jogo junto comigo Back to the beginning We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer Aka tá bonitinho, tá malu Tá bonitinho galera, look Tá pega Tá pega, já começa todo peladão mano, que isso mano Mano, a água de errado não tá certo não mano Tá maluco, do nada mano Será que eu tive que aceitar isso daí? Na moral mano, olha isso galera O cara da bunda com a bunda de fora mano, que isso Bagulho feio mano Deixa eu dar uma segurada nos diálogos tudo Que como eu não conheço também É não galerinha E o medo de fazer isso aqui no Youtube, o bagulho de cair galera Que isso Eita pega Salve salve mano, boa noite Como que tá? Olha, eu falei ó Falei que eu ia trazer a long wake aí mano O bagulho já começou bizarro mano Olha isso mano Olha isso mano Na moral Começou como o bagulho mano Corre gordinho, corre gordinho Corre gordinho, corre Corra, 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 corra Corra, 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 corra Cara, eu não sei pra onde eu vou aqui, sinceramente. Eu já morri? Ah, tá, era pra morrer, né? Ah, eu já consegui uma conquista, né? Cara, eu tenho coragem de cato. Que isso, mano? Paguei bizarro, mano. Paguei bizarro do caramba. Ai! Eu também tô perguntando aí, o que tá acontecendo? Run, 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 run. Eita, maluco! Eita, maluco! Fala, oi! Fogui, o jogo foi o título do jogo, na moral. É, não vou pular as coisas paradas, né? Mas aqui, tomando coisa em seu história. Eu sou bem, mãe. Como você? Essa viagem pode levar um pouco mais do que eu pensava. Eu me desculpe que eu fui tão longe, Logan. Oh, meu Deus, mãe. Não é sua culpa, as pessoas ficam mortas. O que aconteceu? Só... Trabalha, tudo normal, tudo normal, mano. E aí, cara? Ela viu aquilo. Ela viu ela também. E aí, cara? Eu vou parar por você... Eu amo você. Tem o que acontece quando você chega de tempo de trabalho, mãe. Eu amo você também. E dê tchau pra Casey. Dê tchau pra quem não estávendo distantes. Tá bravindo. De nada. Eu faço. Eu vou. Tchau, filho. O Logan acha que você deveria tentar se acelerar. Estou bem, mãe. Eu não sei onde ela recebe isso. Eu vou mandar aqui no chat, se quiser dar uma olhada. Se quiser se inscrever lá também. É diga o ponto dia 10. Eu vou mandar aqui para ficar melhor. Se quiser se inscrever lá também, vamos ver. Um deputado deveria estar aqui para nos mostrar a minha opção. Tem matérias completas lá. Aí, se perder alguma aí. Só dar uma olhada lá. Retorno. Acho que a polícia está aqui. Aqui. Ei, aí. Agent Casey, certo? Será que o Franker disse que você estaria vindo para levar o caso? Você é uma esposa, certo? Anderson? Saga Anderson. Eu vou levar esse caso. Parece que você já conhece meu parceiro, Alex Casey. Tá bonitinho. Ele está bonitinho. Ele está bonitinho. Ele está bonitinho. Não se preocupe. Mas não se preocupe. O Chairbreaker nos levou para a cidade há um tempo. Pergunta de mais se falar e falar. O outro. O cara perdeu o coração. E que não tem como acessar. Vamos acessar então. Calma ai, calma ai, calma ai. Eu quero ver o corpo. Como vamos chegar lá? Oh, claro, isso é bem simples. Justo através da caixa na caixa, abaixo da rua, para o lago, em torno da caixa de conveniência, você não pode perder. Tudo foi fechado desde que a área foi fechada. Na caixa, na caixa, na caixa, todos eles. Olha, vem aqui. Eu vou passar por aqui. Eu vou passar por aqui. Eles conseguem. Eu vou passar por aqui. Ah, é. A MIND PLACE. Minha versão da MIND PALACE. Para se mover a clúbria e trabalhar o caso. Construir a MIND PLACE novamente para cada caso. Usando cada oficina de campo como modelo em minha cabeça. Os fatos estão no futebol. Tudo o que sabemos sobre as mortes anteriormente. É worth taking another look. Vai ter um mato lá. Váparo a primeira vez que lhe서�nerá. Umf, vimos que é um 4K. Umf, não sei... Umf, eu acho que vai ficar sem nada. Eu vejo que você já está difícil de trabalhar, Anderson. Você está perto de se romper? Estamos apenas começando. Vamos lá para a cena do crime. Ei, Casey. Você está me colocando em cargo. Por que agora? Olha, Anderson. Você é um melhor detetivo do que eu sou. Você romper casos que tiveram o resto de nós batal. Eu não quero te apressar. Você está pensando em retirar? Você sabe o que acontece com os policiais que dizem que esse é o seu último caso. Real engraçado, Anderson. Valeu pela inscrição, mano. Tamo junto. Valeu, mano. Já já eu chego a ser inscritos lá, mano. E aqui também, mano. Valeu, tamo junto, mano. Aí se quiser já ver, mano, eu fiz umas... Eu fiz as séries do Resident Evil 4 lá. Se quiser dar uma olhada, eu estava fazendo Dead Space. Só que agora eu vou dar uma pausa. Eu vou concentrar aqui no Alan Wake, mano. Mas dá uma olhada lá, mano. Tem um conteúdo bem da hora lá, mano. Posso vídeo quase todos os dias. Fica amanhã, mano. Hum, se voltar à natureza é o seu negócio. Caramba! Você deveria ter trazido uma umbrella. Eu gosto da chuva. A única coisa aqui que você gostaria de chamar. Você acha que o Lula tinha o seu like? Seja bem-vindo. Me dá um anjo. Pera-se, Conduada! Não, eu compreço. É isso aí? Eu me, em seu ralar. Istoaro. Agora o corpo vai atrás do solda. Come on, eu ensi ofiei. Que coisa mesmo? Não, não tem nada. O que? O que? O que? Não, agora voltou. Não, agora voltou. Ele não está travado. Apenas o crime. Tivemos ele na mesa. Mas ele não tocou nada. Você sabe, procedimentos e... ... coisas. Obrigado, deputado. Não tarda. Você me dê um café. Ok. Vamos começar por examinar a... ...finalista. Outro corpo foi encontrado no bosque de Bright Falls. O momento precisa ver se tem ligação com os assassinatos que estamos para investigar. Que da hora. Outro corpo foi encontrado no bosque de Bright Falls. O momento precisa ver se tem ligação com os assassinatos que estamos para investigar. Quando uma imagem principal colocada vai gerar uma nova pergunta. Boa. Pode ver as notas. ... se preocupa né... ...e of orar embora... ...noestos bailados não é intentos de alterar. ...não sowiro業... Você esteja vendo lhes de alto... ...investe na arirante. Neve words..." ...e香 mácula que é seu trabalho." Os animais são passos prostauros de Betđ. Insise stab wound. Chest cut open. Heart removed. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. The killer left the heart right next to the body. The killer left the heart right now. Ela vai ser contida com o Diesel em outros casos. Vamos ver isso com os assassinatos anteriores. Tudo interligado. Não, 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 não. É, filha, o objetivo. Ah, tá, tem que ver aqui, a sobre a vítima. Sabe com alguém. Encontre uma prova. Você tem alguma ideia de quem é a vítima? Oh, eu tenho certeza. O nome dele é Nightingale. Ele foi FBI. Ele veio para a cidade cerca de 13 anos atrás. Eu ainda não ouvi uma palavra sobre ele. Bem, até agora. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, sim. Robert Nightingale. Então, você conheceu a vítima? Bem, eu não reconheço a vítima do seu estado atual. Mas sim, eu conheci ele algumas vezes em Quantico. Nunca trabalhava em qualquer caso juntos. Depois do seu parceiro foi morto na árvore, ele saiu do fundo. Ficou muito rápido depois disso. Então, o que aconteceu com Nightingale depois que o bureau deixou ele? Eu só conheço os rumores. Depressão levou a vítimas, vítimas levou a paranoia. Ele teve algumas ideias wildes. Ele chased ghosts até que ele saiu do mapa. Eu acho que ele terminou aqui. Eu acredito que há mais para essa história. Mas não é um fim. Nightingale foi morto 13 anos atrás, 2010. A mesma coisa que todas as vítimas. Certamente encaixou o padrão. Me faz achar o que estava acontecendo naquele ano. Provavelmente algo que essa cidade quer esquecer. Múltiplos pessoas estavam aqui. Múltiplos assassinatos? Múltiplos visitar a estúdica em casa. Múltiplos americanos. Múltiplos americanos. Múltiplos americanos. Múltiplos americanos. Múltiplos americanos. Múltiplos americanos. Ninguém teve notícia desse cara por 13 anos. Por que aparecer agora? Onde ele estava? Múltiplos numero 11 anos. Não. Robert Nightingale, ex-FBI, veio para Bright Falls 13 anos atrás. E investigue a cena do crime. Não posso passar aqui. Não posso. Não posso subir no barranco. Vamos ver, vamos dar uma check. Vamos ver, vamos ver. Olá, aqui é agente Anderson e agente Casey, FBI. Queremos chegar e perguntar algumas perguntas sobre uma investigação. Os estacionais não estão atualmente disponíveis. O acesso é restrito sem permissão. É bom conversar com você também. Autoridade, filha. E aí Dá pra passar aqui hein filho Vou passar a faca ali, minha filha, facinha. Uma escultura de twig? Ei, Sr. Deer. Você me lembra de um sonho que eu tive. Não, 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 não. Não, 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 não. Quase pequeno. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu consigo descer aqui. Por que aqui é grande demais, namorado? Não, eu não deixo aqui o pano. Não sei por aqui. Não podemos ir mais longe. A água é muito profunda. 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 Pode ter um mapa aqui mesmo. Ou alguma coisa, tipo, dead space para indicar. B guarda-arma. A água é muito profunda. Pode ter uma família. É muito profunda. Ela desculpa. esse filme é muito bom mas ele realmente não gosta de os filmes o filme é muito bom o filme é muito bom o filme é muito bom Não pode ser uma coincidência Outra mensagem? Encontrou uma coisa Eu meio que precisava ver isso Obrigado, escritor da lancheira Eu meio que não sei Eu meio que não sei Eles planearam que o morto ocorne aqui? Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui É o caminho de primeira, galera Acertei Desculpa Hum, hum. Booth prints, indicando multiple killers. Quite the party. Someone left in a hurry. Ficou o trípode, era para uma câmera? Alguém estava bebendo cerveja. Eles passaram tempo aqui, esperando. Acho que é tudo. Tudo bem? Por agora, pelo menos. Hum-hum, tudo bem. Vamos lá. 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 Na tragédia pelo assassino, por que montaram uma câmera, um filme snuff esquisito? Por que aqui? Por que agora? Profilando. Entra em cabeça do subjeto, veja o que eles viram, sentem o que eles sentem. Usa o que eu sei sobre eles para guiar minha intuição para uma revelação. Passe-se juntos. O que eles viram, eles viram, eles viram. E o Nightingale é um componente. Eles não vêem ele como uma pessoa. Mais como um contínuo para algo. Agent Nightingale já foi MIA por 13 anos. Como ele acabou de chegar aqui? Lá do mar, que não é um mar. É escuro. O que é que é isso? o 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 mas eu consegui completar o bagulho mano, eu juro pra você, eu consegui completar ah agora que reiniciou, porque eu já tinha feito mano, na moral mano, o bicho pelado mano, na moral e eu 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 acho que não vai passar no youtube não mano, você acha que eu passo no youtube mano, com isso daí? o que aí ninja, você acha que isso daí passa no youtube? o o o o vamos ver maninha, só censura é é é o jeito mano, eu vou ter eu vou ter que censurar mano, se não se não mano, eu vou cair mano o 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 é fogo mano, vamos de novo vamos de novo vamos ver se agora vai o 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 resident evil 4 resident evil 4 o 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 resident evil 4 o 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